Eu paro o que já vem em chuva Eu paro o que já vem em bebida O travesseiro que já vem em sonha O pior é dia da sua vida Não há de volta que possa lá Só você no seu coração Não adianta me espelhar E dessa vez você não escapa não E me vou com a bebê Agora que tá bebendo O que me fez sofrer Agora que tá sofrer E me vou com a bebê Agora que tá bebendo O que me fez sofrer Agora que tá sofrer Roma, vamos! Agropecuário, sininó! Alvito, oh, oh! Eu ando, porra! Alô, meu amigo! Iro em porte! Tamo junto! Eu paro o que já vem em chuva Eu paro o que já vem em bebida O travesseiro que já vem em sonha Os piores dias da sua vida Não vai de volta que possa lá São você e o seu coração Não adianta me espelhar E dessa vez você não escapa não E me louco pra bebê Agora que tá bebendo O que me fez sofrer Agora que tá sofrendo Que me louco pra bebê Agora que tá bebendo O que me fez sofrer Agora que tá sofrendo Gravação Mr. Lima Produções Tamo junto! Br 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 Legenda por Sônia Ruberti